Música Judileiro para o mundo cristão não significa apenas compor 50 anos de existência Mas também é relembrar o que relata a Bíblia Igreja glorifica o Senhor esta noite Música Liberdade, liberdade, restrição, redenção, santidade ao Senhor Aconteceu no dia 1º de janeiro de 2014 o grande curso de lançamento oficial Das comemorações do Jubileu de Ouro da Convenção Estadual dos Ministros Evangelicos das Assembleias de Deus no Estado Amapá Pastores que vieram juntamente com o Presidente celebrar a Deus E dar o pontapé inicial para essa grande comemoração Que com certeza norteará todos os rumos da Igreja aqui em Santana Pois a Igreja de Santana recepcionará este grande evento no mês de novembro de 2014 E aqui vieram queridos irmãos de outros municípios Pastores que vieram de campos missionários a estar conosco E o programa Impacto aproveita este momento para dizer para você Você que está aí, vem conosco, vem somar conosco nesta grande obra A obra do Senhor espera que você venha e nos dê a mão Por quê? Porque unido nós fazemos mais E o salmista Davi nos diz, ó quão bom e quão suave é Que os irmãos vivam em união E é dessa união que nós estamos precisando agora Queridos, vamos arregaçar as mangas E vamos juntos fazer o Jubileu da Semeadap A Convenção Estadual do Estado Amapá Nós declaramos aberto o ano do Jubileu da Semeadap E convido a Igreja para se colocar em pé porque é hora de orar Esta obra nasceu em oração, cresceu em oração E será consumada nos pés do Senhor Até Jesus voltar Levante a sua mão Levante a sua voz E nós vamos clamar ao Senhor Aleluia Profetizando que o ano do Jubileu Será um ano marcado pelos sinais do Senhor Será um ano da multiplicação E do florescimento E de grande seneadura Pai Celestial Autoridade da Tua Palavra No poder do nome de Jesus Cristo Que é Rei dos Reis Senhor dos Senhores O nós abrimos agora Aleluia As programações alusivas Ao ano do Jubileu da Semeadap Entregamos a Ti O comando de toda a programação De tudo o que vai acontecer Oramos o Teu direcionamento A Tua sabedoria E o estender da Tua mão poderosa Para confirmar a palavra Com sinais Prodígios e maravilhas Nós profetizamos Que será um ano de semeadura Um ano de multiplicação E um ano de grande colheita Para a glória de Jesus Cristo Nós profetizamos E um ano deabeth Amém E um ano de administrators Um ano deración Que será um ano de football E um ano de般 course E um ano de 됩니다